Música Onde vem sua vida? Bem-vinda na trilha Os livros não são sinceros Quem tem Deus por império No mundo não está sozinho Ouvindo, ouvindo, ouvindo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Os livros não são sinceros Quem tem Deus como império No mundo não está sozinho Ouvindo, simil Ouvindo, ouvindo, ouvindo Ouvindo, ouvindo, ouvindo Ouvindo, 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 ouvindo 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 Obrigado.